Olá meus alunos do sexto ano, graças a Deus podemos ter agora mais uma aula de história. Então convido a vocês a pegarem o livro de vocês e abrir na página 72, onde nós vamos aprender sobre mais um povo, um povo lá do Oriente Médio, dessa vez vamos aprender sobre o povo judeu. Vou partilhar aqui com vocês um slide, para a gente iniciar a nossa aula hoje. Então vejam só, a civilização hebraica, o povo judeu, aí foram o primeiro povo monoteísta da história, a gente viu, estudou sobre os povos mesopotâmicos, a gente viu que eram povos politeísticos, ou seja, tinham vários deuses, para cada situação eles tinham um deus. Já os hebreus foram para o povo monoteísta, ou seja, creiam em apenas um único deus. E a gente sabe, a gente conhece a história da Bíblia, onde Deus escolheu um povo para ser seu, e ele chama lá Abraão, tirar Abraão lá da terra de Ur, Ur dos Caldeus, e ele chama Abraão para vir para a terra de Canaã. E Abraão, depois de viajar por muitos lugares, se estabelece ali na terra de Canaã, que é ali, hoje é ali onde fica Israel, perto do Rio Jordão. E Abraão, junto com sua família, também a gente vê na Bíblia que ele também vem com seu primo Ló, seu sobrinho Ló, primo não sobrinho. E os seus criados, eles têm ali uma desavença. E Ló vai para, eles se separam, né? Então Abraão fica na terra de Canaã, Ló vai para uma outra terra, né? Depois, mais na frente, a gente vê que Ló, Sodoma e Gomorra. Então, Abraão, eles eram pastores, eram pastores, ou seja, ele criava animais. A gente vê na Bíblia que, lá em Gênesis, eles tinham muitos animais, muitos camelos, ovelhas, né? E eram nômades, né? Porque assim eles ficavam viajando, né? Por vários lugares onde tinha paixão, onde tinha água para alimentar o seu rebanho. E também, por eles criarem animais, eles procuravam comida para esses animais. A gente vê aí o trajeto que Abraão fez, a jornada, até a terra de Canaã. Então ele saiu de Ur, né? E viaja, né? Até chegar na terra de Canaã. Ele também vai até o Egito, depois ele volta e se estabelece lá na terra de Canaã, que era a terra prometida, né? Onde o povo de Israel tinha a promessa de que ele ia habitar ali, né? O Bebreu. Aí, a gente vê que Abraão, né? Ele já é idoso, né? Ele tem um filho com sua criada, o filho Ismael. Mas Deus tinha prometido a ele que daria um filho da sua esposa, né? Naquela época, era a tradição, quando a esposa não podia dar um filho ao seu marido. Então o marido, ele poderia ter um filho com uma das suas criadas, com uma das suas cegas, para que a sua descendência continuasse. Só que, além de Ismael, né? Depois que teve Ismael, Deus prometeu a Abraão que daria um filho da sua esposa de Sara. A gente vê que nasce Isaac, certo? E Isaac, ele tem, depois que ele cresce, se casar com Rebeca. E ele tem dois filhos. Jacó e Ezaú. Ezaú, o primogênito, era um gênio, né? Mas Ezaú nasceu primeiro. Então, Ezaú era o que tinha as promessas. Por ser o primogênito, as promessas de Deus estavam sobre ele. Só que ele trocou essas promessas por um prato de comida. Ele saiu para caçar. Chegou com muita fome. Seus irmãos estavam fazendo uma sopa de limpilhas. E Ezaú trocou o seu direito da primogênitura por um prato de sopa. Então, as bênçãos, as promessas ficaram com Jacó. E Jacó, ele teve doze filhos. Jacó teve filho com quatro mulheres diferentes. Com duas suas servas e com duas esposas. Raquel e Lia. Então, com Raquel, que era a esposa que ele mais amava. Jacó, ele teve dois filhos. José e Benjamin. Benjamin era o mais novo de todos os filhos de Jacó. Então, esses filhos, eles tinham inveja de José. Por conta disso, eles venderam José para o Egito. Venderam a comerciante. Esses comerciantes venderam José lá no Egito. E José ficou preso por um tempo. Depois, Deus o abençoou. A providência de Deus na sua vida. O fez ser governador do Egito. E nesse período, estava tendo uma época de muita seca na terra. E o Egito, como José sabia que isso ia acontecer. Ele teve um sonho. Deus revelou isso em sonho. O Egito, ele estocou comida. Ele guardou comida em celeiros. E durante esse período de seca, a pessoa do mundo inteiro ia para lá comprar alimento. E dessas pessoas, foram os filhos de Jacó. Os irmãos de José foram para lá. E nesse período, José se revelou, que era o irmão que eles tinham vendido. Então, vi toda aquela emoção, o Jacó foi lá, o seu filho. O faraó, na época, deu um terreno, uma terra, a terra de Gózen. Uma terra muito fértil para os israelitas viverem, para os hebreus viverem. E os hebreus ficaram vivendo ali no Egito por muito tempo. Saíram da terra de Canaã e foram viver lá no Egito. Só que, passados muitos anos, se levantou um faraó que não conhecia essa história de José. E começou a escravizar o povo de Israel, os hebreus. Durante muitos anos, o povo de Israel ficou escravo, lá no Egito, trabalhando forçadamente. Para levar diversas áreas, de construção, criação, nos tempos. E isso, esquecia bastante o povo de Israel, os hebreus. Pois eles tinham a promessa de que habitassem na terra de Canaã e estavam presos lá no Egito. Até que Deus levantou um homem, Moisés, para que ele libertasse o seu povo. Se fosse o intermediador, entre Deus e o seu povo. E Moisés, ele falou várias vezes com o faraó, para que ele libertasse o povo. Deus mandou pragas para o Egito. Mesmo assim, o faraó endureceu seu coração e não quis libertar. Até que, na décima praga, Deus visitou a casa dos egípcios e matou todos os filhos primogênitos. Então, o faraó, vendo a tristeza que estava o seu povo de Israel, mandou o povo hebreu saírem do Egito. Mas depois ele se arrependeu e tentou perseguir o povo, mas foram todos mortos no mar vermelho. Então, o povo de Israel, os hebreus, eles saíram do Egito, atravessaram o mar vermelho. Deus abriu o mar vermelho, o milagre da abertura do mar vermelho, para que o povo de Israel passasse. E assim que o povo de Israel passou, Deus fechou o mar novamente, matando assim os hebreus, os egípcios, que perseguiam os israelitas. Aqui a gente vê a perignação, a rota do povo hebreu, o êxodo do povo hebreu, até a terra de Canaã. Esse trajeto poderia ser feito em meses, questão de meses, três meses, não é assim? Só que por conta do pecado do povo, da rebeldia, da falta de confiança em Deus, Deus castigou o povo e o povo passou 40 anos vagando pelo deserto. Então, milhões de pessoas passaram 40 anos ali vagando pelo deserto, um trajeto onde hoje é feito em questão de um mês, dois meses, esse trajeto poderia ser feito. Mas por conta da incredulidade do povo hebreu, Deus fez com que eles passassem 40 anos, até que eles pudessem habitar na terra de Canaã. Aí a gente vê o trajeto que eles fizeram, essas setas vermelhas. Aqui a gente vê o Monte Sinai, que foi onde Deus entregou o povo de Israel, entregou ao povo hebreu os três mandamentos. E depois, Moisés, ele subia nesse monte para conversar com Deus e o povo de Israel ficava embaixo, esperando o Moisés descer, para revelar o que Deus tinha dito. E numa dessas, ira ao Monte Sinai, Deus deu, escreveu com seu próprio dedo, os dez mandamentos, as duas taulas da lei. Aí após o povo de Israel, eles terem se estabelecido na terra de Canaã, eles passaram algum tempo de paz, aproveitando a terra que Deus tinha dado. E depois eles dividiram a terra, quando eles chegaram, eles dividiram a terra entre as doze tribos de Israel, que eram os filhos de José, os dois filhos de José, e os dez filhos de Jacó, porque Jacó, ele teve doze filhos, mais um era uma filha, mas foi dividido só entre os homens. A terra de Canaã foi dividido, mas a terra de Canaã foi dividida entre as doze tribos. E algumas ficaram antes do Jordão, outras ficaram depois do Rio de Jordão. E por um tempo, o povo de Israel ficou sendo governado em Josué, Josué ficou no lugar de Moisés, após a morte de Moisés. Josué ficou no lugar, governando o povo, não como rei, mas como chefe ali do povo. Depois da morte de Josué, o governo ficou sob alguns juízes, pessoas que ficaram cuidando do povo. A gente vê, tem até um livro na Bíblia, com juízes que mostram várias pessoas, vários militares e suas religiosas que comandavam o povo. Depois disso, o povo começou a, vendo que os povos vizinhos tinham reis, começaram a também pedir que houvesse um rei Israel. Então, o povo escolheu Saúl como primeiro rei, e Saúl governou por um tempo. Depois teve um combate contra os filisteus, onde Davi derrotou Golias com algumas pedrinhas, acertou a testa de Golias e ele morreu, o gigante Golias. E depois de algum tempo, Davi, ele assumiu o trono, o trono que era de Saúl. Saúl morreu na batalha, e Davi assumiu o trono como rei de Israel. Então, Davi governou por 40 anos, teve muitas batalhas, onde Davi saiu vencedor. Deus o abençoou bastante nos confrontos militares com os falsos inimigos. E depois de Davi, reinou Salomão. Salomão também reinou por 40 anos. Salomão construiu o templo, o templo de Jerusalém, que construiu o Salomão. Um templo muito grande para a época, muito bonito, cheio de ouro, cheio de pedras preciosas. Lá, o livro de Reis, ele descreve muito bem como era o templo, cheio de ouro, de pedras preciosas, madeiras nobres, muito bonito mesmo. E após Salomão, o reino de Israel, ele foi dividido em dois reinos. O reino do norte e o reino do sul. Essa divisão ficou conhecida como sisma. Onde o reino do sul, que recebeu o nome de Judá, era formado pela tribo de Judá e Benjamin. E o reino do norte, de Israel, era formado pelas outras dez tribos. Foi nessa época que surgiram os profetas. A gente vê que existem vários livros de profetas na Bíblia. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Malaquias, Miqués, Amós, Obadias. Existem vários profetas na Bíblia que, então, nesse período, a divisão do reino foi onde surgiram esses profetas para pregar o arrependimento, para que o povo se arrependeu dos seus pecados. O que não aconteceu, o povo não se arrependeu. Também, nesse período, houve muitos reis incrédulos, reis que não faziam aquilo que agradava a Deus. E Deus se irou com isso e castigou também o povo. Onde mandou povos para vir até Israel e, assim, levar o povo em cativeiro. E um desses povos foi o povo babilônico, cativeiro babilônico, com o reino na boca do Nuzô. Então, eles vieram até o povo de Israel e levaram Israel e Judá, o povo hebreu, e levaram os hebreus novamente em cativeiro para a Mesopotâmia, ali onde existia a Babilônia. Depois de mais de 70 anos de cativeiro, o povo pôde retornar novamente para a terra de Canaã e, assim, se estabelecer novamente. Só que, nos séculos bem próximos do nascimento de Cristo, o povo ficou novamente sob o domínio, o povo hebreu ficou novamente sob o domínio de um outro povo, o seu povo romano. E, nos séculos I e II, depois de Cristo, os hebreus foram fortemente reprimidos e começaram a se espalhar pelo mundo. Então, essa dispensação dos hebreus pelo mundo, logo nos séculos I e II, é conhecida como diáspora. Esse termo de áspora tem a ver com a dispensação do povo hebreu pelo mundo. Tá bom? Esse é um pequeno resumo, gente, sobre o povo hebreu. A Bíblia fala praticamente tudo sobre o povo hebreu, desde a sua origem até a lei do nascimento de Cristo. Depois também fala que foi um povo escolhido por Deus para habitar na terra de Canaã. Mas, pela graça de Deus, a sua graça, ela pôde se espalhar pelo mundo, não ficou limitada apenas a um povo. Mas, hoje, todas as nações louvam o nome do Senhor. Todos os povos do mundo têm essa oportunidade de aprender e louvar o nome de Deus. Aí, tem alguma atividade de história, né? Vocês podem pesquisar na Bíblia ou também em outras fontes de pesquisa na internet. Também podem ver aí pela aula de hoje o que é responder a essa atividade, tá certo? Então, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Que façam as atividades, estou sentindo falta de muitos alunos entregar as atividades, tá certo? Um grande abraço e com Deus.